Estamos aqui no Cero, esse hospital da Zona Leste, específico para atendimento de Covid, UTI. E aqui temos 50 leitos montados, entretanto só 30 deles estavam funcionando por falta de médicos. O governador Marcos Rocha pediu para o Ministro da Saúde, e o Ministério da Saúde, através da Força Nacional do SUS, convidou dois médicos, doutor Santiago, doutor Isaac, do Maranhão e de Brasília. E eles vieram voluntariamente, gratuitamente, atender os nossos rondonienses. Além dos dois, o Ministério da Saúde também convidou outros médicos que estão vindo recebendo o salário pelo governo do Estado. Mais três colegas já chegaram. E por isso, hoje, aqui no Cero, nós estamos subindo de 30 leitos funcionantes para 40 leitos funcionantes. Ainda temos 10 montados com todos os equipamentos e com todos os profissionais, exceto os médicos, aguardando só médicos para que comecem a funcionar. Então, é uma atitude muito louvável. Muito obrigado, doutor Santiago. Muito obrigado, doutor Isaac. Que Deus os abençoe nesse atendimento e que Deus pague para vocês o que vocês têm feito pelo Estado de Rondônia. Que Deus nos abençoe e nos livre dessa pandemia. Legenda Adriana Zanotto